Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada, também muitas questões, vamos lá ver se eu consigo responder-lhes. Tenho a tolerância da mesa também. Pronto, se calhar ia falar em conjunto do tema das microempresas, ou se calhar até ia fazer um enquadramento um pouco diferente para partilhar consigo aquilo que é a minha perspectiva sobre a forma como uma crise destas deve ser enfrentada. Nós temos uma situação em que durante um período de tempo que é relativamente curto, nós temos uma contração muito grande da atividade económica. Ela sobretudo reflete-se num conjunto de setores, como o comércio a retalho, como a restauração, onde a existência de microempresas é muito grande. Portanto, são esses os setores que estão a ser mais afetados durante um período de tempo e é nesses setores também que há mais microempresas. Por outro lado, também temos uma situação em que nós vamos por isso. Há bocado falava da questão da conjugação entre saúde e economia. O mais importante é nós termos sido muito rápidos na contenção da doença e agora termos a capacidade de, o mais rapidamente possível, mas com todas aquelas cautelas, podemos retomar a normalidade da nossa vida social e económica. As nossas microempresas têm, em média, uma capacidade de caixa de inferior a um mês. Ou seja, as empresas, se deixarem de receber qualquer receita, os compromissos que têm que fazer regularmente, salários, rendas, juros, fornecimentos, etc., conseguem sobreviver, em média, menos de um mês. Por isso, a ideia que temos para uma coisa destas é aliviar o mais possível as exigências de tesouraria que dependem do Estado. Aquilo que nós fizemos foi dizer, podes adiar os pagamentos de impostos, podes adiar os pagamentos de segurança social, podes aliviar a tua folha salarial. Nós damos-te um apoio à retoma da atividade de 635 euros por posto de trabalho. É aquela estimativa que neste momento temos de 1.179 milhões de euros que iremos pagar, sobretudo a microempresas, no final deste período de confinamento. E isto é a melhor forma de aliviar estes compromissos. Isto é uma parte muito significativa dos compromissos, em média, das microempresas. Depois estendemos crédito às microempresas. Pela primeira vez, as linhas de crédito que estamos a criar têm gavetas específicas para as microempresas. Ou seja, e têm condições mais favoráveis para as microempresas do que têm para as empresas maiores. O spread para as microempresas, a comissão de garantia para as microempresas é mais reduzida. Nas candidaturas que neste momento já temos às linhas de crédito, para além da linha específica para microempresas do setor turístico, que já aprovou 35 milhões de euros de financiamento, nós temos, por exemplo, nas linhas já lançadas, nós temos para as empresas de agências de viagem turística, organização de eventos e similares, cerca de 19 milhões de euros de crédito para microempresas. Nas empresas de restauração são 52 milhões de euros de crédito que já está pedido. No apoio generalizado à atividade económica está mais reduzido para já, mas temos cerca de 5 milhões e 900 mil euros para as microempresas. Portanto, isto vai seguramente alargar-se. Criamos linhas específicas para as microempresas. A outra coisa que também queria dizer é o seguinte, o ano passado em Portugal, 11% das microempresas extinguiram-se. Ou seja, nós temos uma grande rotatividade do nosso tecido empresarial. O ano passado criaram-se 15% de novas empresas e extinguiram-se 11% das empresas existentes. Portanto, nós temos a dinâmica normal da nossa atividade económica, significa que muitas empresas saem do mercado e outras se criam. Aquilo que nós quisermos com estas medidas assegurar é que, durante um período de confinamento que é curto, mas muito intenso, as empresas são o mais possível aliviadas de compromissos que dependem do Estado, as empresas têm acesso a crédito para poderem pagar os outros compromissos que permanecem, atravessam este túnel e depois começamos a dar-lhes apoios à retoma da atividade. O melhor apoio que podemos dar é ter uma economia que comece a crescer tão depressa quanto possível. Neste sentido, aquilo que queria dizer, já falei de quais são as microempresas que têm acesso a crédito, as microempresas que têm as condições que estão definidas, como eu dizia, não haver incumprimentos, terem os compromissos perante a autoridade tributária e a segurança social em dia, têm acesso a crédito e têm acesso dedicado a crédito que não pode ir para empresas maiores, não pode ser dirigida sequer a pequenas empresas, mas restringem-se a estas. Sobre o tema da relação entre lay-off e acesso a linhas de crédito, eu julgo que nós temos neste momento 85 mil empresas que recorreram ao lay-off simplificado, o que é uma pequena fração, apesar de tudo, é uma fração não maioritária, se quiserem, das empresas portuguesas e o número de trabalhadores que está em lay-off também é muito importante, mas não é o peso maioritário. O desemprego está a crescer, as inscrições nos centros de emprego estão a crescer, mas os números que lhe dei há pouco eram de meados de abril, não era de março, ou seja, já é até 16 de abril. Eu estou convencido que nós vamos assistir a um crescimento das inscrições no centro de emprego agora em abril e maio e provavelmente junho. Espero que sejam menos do que na ausência deste mecanismo de lay-off simplificado existiriam. Mas estes mecanismos não são alternativos, as empresas podem recorrer às linhas de crédito, como podem recorrer ao lay-off, como podem recorrer ao adiamento dos compromissos fiscais. Já falei sobre o tópico dos sócios-gerentes e queria falar sobre o tema do retorno ao funcionamento da economia. Aquilo que nos parece é que nós vamos ter que, não vou elaborar agora porque o detalhe ainda está a ser feito, mas a convicção do governo é que deve ter a capacidade de orientar as empresas portuguesas e a população portuguesa para o ritmo de abertura. Provavelmente de 15 em 15 dias, termos a abertura de uma parte da atividade económica, avaliar qual é o impacto em termos sanitários disso e avançar então para outros ritmos, se conseguirmos manter o controle da doença e conseguirmos manter os nossos serviços de saúde com capacidade para responder aos casos graves. Nós sabemos que a maior parte, 80 a 90% das pessoas infectadas com esta doença são assintomáticas ou têm sintomas muito moderados, mas temos que reservar a capacidade dos nossos serviços de saúde para se responderem àqueles casos graves que precisam de adiantamento. Portanto, estamos a reforçar a capacidade de resposta dos serviços de saúde e a retoma da atividade tem que ser acompanhada de novos hábitos de gestão, de distanciamento social, quer nos locais de trabalho, quer nos locais de consumo, o uso mais generalizado de equipamentos de proteção individual e por isso a aposta que fizemos em apoiar as empresas nacionais quer na aprovação de novas regras para a produção destes equipamentos, quer no financiamento específico, ainda ontem foi lançado um aviso no PT 2020 para conseguirmos apoiar empresas que estão a redirecionar a sua produção ou a desenvolver investigação para as áreas de saúde, o desenvolvimento de ventiladores, o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual, a avaliação de um conjunto de matérias que apoiem precisamente isto. Como dizia, temos uma capacidade estimada de produção de máscaras de cerca de 5 milhões de máscaras por semana, desenvolvemos máscaras com um nível muito elevado de proteção para o uso comunitário que são reutilizáveis, ou seja, podem ser lavadas e reutilizadas, o que significa também, de uma forma muito mais, se quiser, amiga do ambiente, em vez de estarmos pura e simplesmente a usar máscaras descartáveis que se têm que usar duas ou três por dia. Portanto, este trabalho que está a ser feito pela Indústria Nacional, textil e vestuário é muito importante. E, sobretudo, muita prudência, muita prudência na forma como nos vamos relacionar e definição de regras sobre como nos locais de consumo e nos locais de trabalho maiores exigências de desinfecção, maiores exigências de distanciamento social nos permite continuarmos a proteger a nossa comunidade, já não estando confinadas em casa, mas regressando à esfera pública. Obrigado.